Olá, bom dia. Interrompemos a programação e vamos direto a Guaratinguetá acompanhar o discurso do presidente Michel Temer durante a entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Acompanhe. E mais dois apartamentos e a construtora mobiliará o apartamento. Está combinado? Eu quero então cumprimentar, quero cumprimentar o Marcos Oliva, prefeito aqui de Guaratinguetá, o Gilberto Occhi e suas senhoras. Quero cumprimentar o Marcelo Coutinho, presidente da Câmara Municipal, o Robert Lara da Costa, superintendente regional da Caixa e dizer uma coisa interessante a vocês. Você sabe que eu viajo por todo o país. Ainda há poucos dias eu fui praticamente concluir a transposição do Rio São Francisco, que são quatrocentos e tantos e tantos quilômetros de água. Essas obras começaram nos governos anteriores e houve dificuldades operacionais, dificuldades de verba para concluir a transposição e agora no meu governo, nosso governo, nós estamos concluindo a transposição, levando água para todo o Nordeste. Mas interessante, vou contar uma coisa a vocês, que é uma sensação que a gente sente, viu, prefeito? É que lá é uma obra coletiva, ela tem uma dimensão extraordinária, alimenta de água todo o Nordeste. No caso do Minha Casa Minha Vida, é interessante, é uma coisa individualizada. Então você acaba, nas várias viagens que temos feito, você verifica a alegria individualizada de cada um daqueles que recebem a sua casa. E não foi sem razão que a senhora do prefeito, quando nós entramos na casa da Tatiane, e a Tatiane chorando, não é? A senhora do prefeito caiu em lágrimas, porque é uma coisa emocionante. Não é sem razão que o prefeito Soliva veio aqui e quase caiu em lágrimas também. Porque essa coisa individualizada, não é, Dalva? Essa coisa individualizada, Dalva, é que causa uma alegria extraordinária para quem governa. Você, neste momento, diz interessante, como disse o prefeito, vale a pena trabalhar pelo Brasil, trabalhar por aqueles que precisam. Por isso que é com uma alegria extraordinária, não é? É um ato, olha, vou dizer a vocês uma coisa. Toda vez que eu venho, viu, Roque? Toda vez que eu venho, prefeito, a uma solenidade desta natureza, eu sinto um ato, digamos assim, quase religioso. E religião é uma palavra que vem do latim, vem de religio, religare, ou seja, é uma religação. Então, você como homem público, você prefeito, você presidente da Câmara, você vereador, você secretário de Desenvolvimento Social, que foi tão aplaudido, não é? Nós todos que estamos na vida pública, neste momento, nós sentimos um ato religioso, uma religação entre a nossa atividade e o povo brasileiro. Por isso, prefeito, que você foi tão aplaudido aqui, o OX foi tão aplaudido e eu me sinto, assim, confortável. Quer dizer, quando eu estou aqui, quando venho nessa entrega, e olha, nós entregamos mais de 700 mil casas nesse período. E temos, até o fim do ano, mais cerca de 30, 35 mil casas para entregar. Eu quero ver se compareço a todas as solenidades. Porque quando você comparece a uma solenidade dessas, você volta para Brasília com a alma carregada de alegria, porque pode fazer o mínimo por aqueles que mais precisam. Portanto, eu peço a vocês, como todos pediram, conservem o que tem. Não é sem razão que as chaves, a escritura, é entregue à mulher. Porque a mulher, na verdade, preserva mais essas coisas, não é? E por isso, o prefeito, o OX e todos recomendaram, não vendo o que vocês têm, cuide daquilo que lhes deu tanta emoção no dia de hoje e que lhes dará tantas alegrias no futuro. Que Deus nos abençoe a todos. Sucesso. Você acompanhou ao vivo, direto de Guaratinguetá, no estado de São Paulo, a participação do presidente Michel Temer na entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Em seu discurso, o presidente Michel Temer destacou a importância do empreendimento para a família e ressaltou a necessidade de conservação dessas residências. Nós ficamos por aqui, mais informações sobre esse assunto você acompanha em nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.